Todo mundo dizendo que é preto Todo mundo querendo ser preto Todo mundo querendo ser preto Todo mundo buscando respeito Prefeito Nemo Todo mundo dizendo que é preto Sou preto Nemo Todo mundo dizendo que é preto Sou preto Nemo Todo mundo querendo ser preto Todo mundo buscando respeito Sou preto Nemo Eu acho que talvez precise baixar aqui um pouquinho a base, né?